Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Irmãos, os caras anunciaram Super Mario Maker 2 pro Nintendo Switch, claro Bom, eu li essa notícia aí, eu li algumas coisas lá no Twitter, mas eu ainda não vi o vídeo, né, vamos ver E o anúncio, né, o trailer de anúncio e tal Mas eu decidi que hoje é dia de homenagem a Super Mario Maker 2 pro Nintendo Switch E vai ter uma live de Super Mario Maker 1 no Nintendo Wii U, tá bom? Inclusive já tô pronto, essa música que você tá ouvindo aí é do jogo, já tá aqui, né Vamos começar lá no Facebook, tá? Tá aqui na descrição o link, não perde não, só clica aí e vai lá, tá bom? Mas cara, Super Mario Maker 2 anunciado pra Nintendo Switch Ó Ah, olha que maneiro, tá, agora deve colocar... Que maneiro, isso é maneiro, hein Nossa Senhora, isso aqui... Como é que... Iata! Iata! Maneiro, 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 maneiro Eu gosto, eu gosto, quanto mais coisa é pra gente, pros criadores, melhor, cara Todo mundo sabe disso, quanto mais ferramenta, melhor Caralho, que foda, meu Deus, meu Deus, que irado isso, cara Olha como isso tá completo, cara Olha como isso tá completo Isso tá um absurdo de completo, cara Ah, tá, é assim que vai ser o 3D, entendi Maneiro Isso aqui é muito atuado, cara Que incrível, cara Que incrível Como eu já disse aqui várias vezes, irmão Só não gosta de Mario Maker Quem não conhece Mario Maker, né? Então é isso Faz isso Dá uma... Clica aqui na descrição Vamos lá, vamos jogar o Mario Makerzinho agora na live, tá bom? Tô esperando vocês Beijo Beijo Beijo